Música Mais um vídeo no canal de Clash Royale Depois de uma semana sem postar vídeo no canal Galera eu não postei nenhum vídeo nessa semana Porque eu estava doente Eu até mandei uma mensagem aí galera Pra comunidade dizendo que eu estava doente Não sei se você viu galera Mas foi poucas pessoas que viu beleza Então galera eu não postei vídeo essa semana Porque eu estava doente beleza Então galera hoje estamos aqui de volta E nesse vídeo o pessoal vem trazer Um deck de cemitério muito forte Beleza esse deck de cemitério galera Não depende da arena Não depende da sua faixa etária de troféu Funciona em toda a arena Não importa se você é arena 0 galera Mas se você tem do cemitério E as cartas que eu vou falar Não importa se você é arena 4 Arena 5 não importa nenhuma arena Não importa a faixa etária de troféu Que vai funcionar Então está aqui o deck de cemitério Beleza galera As cartas que vocês devem levar É o golem de gelo O cemitério é a carta principal O mago de gelo galera Que vai dar suporte aqui pro golem Beleza O golem vai na frente O mago de gelo vai atrás O mega servo galera Que o mega servo combina muito bem Aqui com o deck de cemitério Mega servo muito bom O carrinho de canhão galera E também o veneno Pra que o veneno serve galera Na hora que você for jogar o cemitério Você já joga o veneno Você jogando o veneno galera Se o cara joga o exército de esqueletos Os servos Mata na hora O seu veneno Beleza galera O tornado serve pra puxar o corredor pra torre Ou o que você quiser fazer E também aqui tem os goblins Galera Se você não gosta dos goblins Você pode estar tirando os goblins E colocando no lugar Do exército de esqueletos Ou se você tiver a gangue de goblins Também você pode estar trocando No lugar dos goblins Beleza galera Eu vou mostrar aqui o replay galera Mas antes de mostrar o replay Se você é novo no canal E ainda não é inscrito Já se inscreve Ativa o sininho galera Se inscreve Porque o canal vai chegar na marca De 11 mil inscritos Então se você não for inscrito no canal Já se inscreve Beleza Bom pessoal Tá aqui o replay pessoal O cara é O nome dele é Edo galera Tá sem clã E ele vai começar a ir jogando A arqueira dele galera Atrás da torre do rei Beleza galera Eu já vou começando aí Jogar meu mago de gelo Atrás da torre também E o deck dele pessoal É um deck de corredor Ele vai jogar o corredor dele galera Beleza Já jogou o corredor dele Eu joguei meus goblins Aí conseguiu matar O corredor dele Aí que eu falei galera Joguei o golem na frente do mago Do mago de gelo Joguei meu cemitério E agora eu joguei meu veneno Então é assim que funciona o deck Beleza Eu vou conseguir dar um dano bom Na torre do cara galera Vamos aqui dar uma aceleradinha Beleza Ó eu dei um dano bom na torre galera Joguei meu mago de gelo Eu já puxei ele com o tornado E agora eu vou jogar meus goblins Pra matar aí Esse corredor Não joguei galera Não joguei Deixa o corredor bater galera Não joguei meus goblins E agora novamente eu vou jogar aí O meu golem de gelo Na frente do mago E eu vou jogar meu cemitério Mas dessa vez galera Não vai dar pra jogar o veneno Então se você ver que você tá servindo Pra jogar o veneno Pode sim jogar o cemitério sem o veneno Mas o veneno é muito bom galera E sem jogar o veneno galera Mesmo assim eu dei um dano bom Aí na torre do cara também Eu já joguei aqui meu cemitério Pra defender galera Não sei se foi uma boa Uma boa causa aí pra defender Jogando o veneno Pra defender a tropa do cara E agora o cavaleiro dele ali E assim vai funcionando o deck Beleza O golem eu consigo dar um daninho aí na torre Vamos acelerar um pouquinho aqui Beleza galera Eu já vou jogar aqui o meu cemitério Junto com o veneno Aí ele jogou os morcegos dele Eu consegui matar os morcegos galera Ele veio com o golem E com o golem não galera Ele veio com o cavaleiro e o corredor Beleza e agora ele vai quase levar minha torre galera Eu joguei meu cemitério junto com o meu veneno E faltando aí uns Faltando uns 19 segundos aí Restante pra acabar a partida Ele joga o corredor dele O morcego e o golem galera Eu defendi muito bem aí esse ataque dele E agora ele vai levar minha torre com as flechas O pessoal vai jogar a torre Levou minha torre com as flechas Eu não sei se essa partida aí foi um pouco cagada galera Eu consegui levar a torre dele nos minutos finais Vamos aqui acelerar galera Vamos aqui acelerar Aí sempre foi aí galera Ele foi com o mesmo contra-ataque aí Corredor junto com o cavaleiro E eu fui do outro lado aí da torre galera Fui tentar ir com o meu contra-ataque Mas não deu certo Ele conseguiu defender E a partida acabou empatada galera Essa partida aqui não foi uma partida tão assim Tão difícil Até que foi fácil galera Mas eu dei um pouco Deu uma cagada ali galera Eu consegui levar a torre nos minutos finais Então pessoal Vou ficando com o vídeo por aqui Esse vídeo aqui só foi mostrando esse deck de cemitério Se você copiar aí galera Copie aí o deck de cemitério galera Tá aí Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos aqui abrir esse balde ouro galera Vai vir Ah não vem lendária Eu ia falar assim Vinha lendária Mas não vem lendária Então até o próximo vídeo Fui Valeu É nóis Tchau 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 Tchau